Bom dia, meu irmão aqui, Carlos Martínez. Bom, já estamos fazendo o encerramento do LACNÓGROF em 2024. Foi um evento, um espaço bem sucedido, com apresentações muito boas. Este ano, 50% dos apresentadores eram novos, não estiveram nos últimos cinco anos. Então, temos uma renovação entre as pessoas que estão vindo apresentar os seus trabalhos. E esperamos que muitos mais, ter muitos mais. Continuamos com a insatisfação de que as mulheres não querem apresentar no LACNÓGROF. Só tivemos uma com um trabalho excelente. Então, anotem isso. O trabalho da Marta, que eu acho que anda por aí. Foi um trabalho muito bom. Anotem a qualidade do que as damas, as mulheres podem fazer. E tragam mais propostas no ano que vem. Eu só gostaria de agradecer a todos os que estiveram até o final aqui conosco. A todos os oradores, a todos os que apresentaram trabalhos. Um aplauso para o comitê, que eu vou pedir que fiquem de pé. Fernão, Gustavo, Tomás, Jaime, Marcela, Carlitos. Somos a pequena equipe que organizou tudo isso. Espero que tenha saído mal. Vou passar a palavra ao Carlos. Vou me somar ao que o Jorge disse. Obrigada por estar aqui até sexta-feira conosco. As apresentações de alta qualidade. Espero que vocês tenham aproveitado. Esperamos um feedback honesto de todos vocês. E vamos lembrar que o LACNÓGROF é um grupo voluntário de operadores de redes da região, onde tentamos compartilhar conhecimentos e gerar conhecimentos também. Vamos lembrar que temos chamadas de trabalho. Vamos ter o LACNÓGRO do ano que vem, no final do ano que vem. Então, aqueles que viram aqui, comecem a pensar o que gostariam de ver no próximo LACNÓGROF. Antes disso, teremos o Fórum Técnico do LACNÓGROF, que é algo parecido, não é igual. E também terão aí a oportunidade de apresentar algum trabalho. Não mais do que isso, agradecer novamente. Espero que tenham realmente curtido. Obrigada. E aqui, cortesia do LACNÓGRO 2024, convidamos vocês ao intervalo do café, para que vocês aproveitem todas as coisas gostosas que o Carlos nos trouxe aqui. Ele passou a noite toda cozinhando. É um prazer, estamos aqui à disposição de vocês e de toda a comunidade. Obrigada. Obrigada. Obrigada.